Os caras que tem aquele pique de combater o crime mesmo, não é que eles vão se acovardar não, os caras se ferram, os caras se ferram. É sobrevivência, né? É sobrevivência. Porra, eu gosto do meu trabalho, eu preciso ajudar a sociedade, mas quem que vai me ajudar, meu? A taxa de suicídio entre as policiais militares é muito grande, é muito grande, cara. É muito grande. E as psicólogas da polícia, que são policiais militares, eu converso com algumas e elas falam, não dá pra fazer um trabalho. Os caras estão de brincadeira, meu. Tratar o ser humano assim, o nível de estresse nosso é muito grande. O que que leva o cara até esse nível? Quais são os fatos na vida do policial que levam ele a esse estresse tamanho? Ah, porque é tipo assim, eu consegui conviver com isso, tem cara que não consegue. Eu sei que se eu for pra rua, eu falo assim, pra um carro roubado, né? Um carro roubado, ou levanta a mão, desce do carro, levanta a mão, ele vai fazer, desce do carro, levanta a mão. Desce do carro, levanta a mão, ele vai. Se levantar a mão, vai atirar em mim, eu vou atirar nele. Eu sei que eu vou brigar pra eu sobreviver, meus parceiros sobreviver. Mas minha vida vai ser um inferno, se você imaginasse como que vai ser um inferno, eu não vou ser... Já teve comandante que falou, ó, prefiro que você morra do que você matar um bandido. Porque a cobrança da letalidade policial é muito grande. Mas eles não falam da letalidade que nós sofremos. Tu já passou por isso, de ter matado alguém, depois ter que ficar respondendo o processo? Sim, algumas dezenas de vezes. Pra eu ser baleado de serviço, de folga, é porque a gente combate. É o que eu tô falando pra você, toda hora você fala pro carro, ó, desliga o carro, vem pra trás, levanta a mão. A maioria faz isso, mas tem cara que não faz. O jeito que o ladrão vai vir, o bandido vai vir, ele que escolhe. Você ter que abater um infrator da lei, não é você que quer abater, você quer prender ele. Às vezes você nem sabe o que é roubado. Já aconteceu o caso de eu ir fazer uma averiguação, e na hora que eu mandar o cara descer, o cara dá tiro na viatura, furar a minha viatura. E a gente respondeu o fogo. Às vezes você acerta ele, às vezes ele é ferido, às vezes ele foge ferido, você pega depois. Então, quer dizer que isso não é normal, cara. Tem cara que não sabe... Porra, eu sofri um estresse psicológico, o cara tentou com a minha vida, eu acabei com a vida do ser humano, e agora eu vou passar por um castigo. Vou me transferir, trocar meu horário, eu tenho meu trabalho amanhã, que é extra-corporação, pra ajudar na minha renda, eu vou perder, eu vou mudar de horário, eu tava fazendo faculdade, vão trocar meu horário, eu vou perder o ano, se eu não consigo... E eu tava fazendo a coisa certa, eu só sobrevivei a uma injusta agressão. Aí tem cara que... Aí o cara que quer tentar ser bom, ele fala, ah não, vou ser bom nada, eu vou ficar aqui na moita, não preciso fazer nada, não preciso fazer nada que meu salário vai vir, pra que que eu vou tentar prender alguém, algum infrator dali, eu vou ficar aqui na manha. Ninguém vai encher o saco dele. Qual foi o teu caso, que tu passou por isso? De ter matado o bandido, ou de ter atirado nele, e tu teve que responder depois, e tu percebeu que esse tipo de coisa acontecia na polícia? Não, isso aí não acontecia antigamente, foi se adaptando, porque a polícia, o Estado não é pra matar as pessoas. Não é, isso aí não é uma regra, mas vai falar... Não é só pra polícia que tem que falar isso, tem que falar pra você, bandido, para de atirar no policial. Entendeu? Lá na ponte, lá viu, se o policial demorar um segundo, ele ia tomar um tiro, ou parceiro dele. Você tem que agir, você acha que o policial saiu de manhã, falou assim, hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou pegar alguém, eu vou matar alguém. Claro, sempre uma reação, né? É o que eu falo sempre, Arthur, a gente não sai na rua pra matar ninguém, a gente sai pra sobreviver. O cara é que sai pra morrer, porque o cara é um idiota, a gente só faz, a gente treina, né? Todos os policiais é treinado, não é muito bem treinado, mas é treinado pra isso. A gente bate nessa tecla. Aí o cara vai, porque a PM faz muita prisão, por dia, por mês, por ano, o certo tinha que construir uma cadeia por ano, aí não ia dar, com mais de mil pessoas aí não ia dar, porque é muitos presos. E cai lá, o juiz solta, solta porque não tem lugar pra pôr. E o cara, ele é rescindente. Numa pesquisa não muito, não é recente, mas não é muito antiga, 78% dos infratores da lei era pra estar puxando cadeia. Ele sai por algum benefício da lei, porque não tem lugar pra ele ficar lá preso. Aí eles tiram da cadeia. Aí o que acontece com isso? A impunidade gera violência. Eu acho que é um dos fatores que tem mais violência. O bandido fica mais forgado, mais violento, porque ele não paga pelo que ele faz. Ele sabe que ele vai puxar no máximo se pegar ele um terço da pena. Já aconteceu de tu prender um cara e ver ele de novo? Sim, sim. Semana seguinte? Isso aí dá muito no tráfico, né? Porque você prende o traficante, às vezes você pega um polho. O cara não fica com um monte de droga com ele. Você pega ele com um pouquinho lá com o dinheiro, depois ele vai lá, pega mais um pouco lá e fica vendendo. Aí acontece você pegar bastante droga, mas você fala assim pro juiz, ó, essa aqui tava no bolso dele. Essas cinco petequinhas de droga tava com ele, mas ao lado dele tava esse negócio aqui, tava essa cem, essa cem petequinha aqui. Esse dinheiro tava com ele. É, mas isso aqui você não pegou com ele, não? Tá bom, obrigado, seu policial. Aí no outro dia você vai lá e ele tá vendendo de novo, caralho. Eu falei que era, eu tinha acabado de comprar pra me usar. Falei, pô, vamos lá de novo, então. E como é que é frustrante? Ficar vendo isso e repetindo de semana a semana? Você não gostaria que isso acontecesse, né? Porque se aquele cara tivesse preso, outro ia pensar assim, eu não vou lá vender, porque senão vão vir aqui, vão me prender de novo. Vai lá, vai lá traficar, porque se a polícia pegar, o juiz solta. A lei solta. Não é o juiz, né? É a lei que permite fazer isso. Então, é. Aí a droga, a droga, ela... Eu sei que muita gente é a favor, outros contra, mas eu sei que a droga é muito nociva pra sociedade, pra família, pra tudo. Você vai naquela colônia lá, você vê médico lá rodando lá, você vê piloto de avião. Não que uma diferente do outro, mas você vê o cara pra se formar um medicina, meu filho tá fazendo, eu sei o veneno que é, um piloto de avião, a responsável do cara dirigiu o Boeing, e hoje é nóia lá, é craquento, parece um zumbi, não tem... Só quer pipar a pedra dele. E aí você vai, você conversa. Eu trabalhei lá alguns, alguns trabalhos, mas fiz um trabalho lá da... O estágio meu de sargento eu fiz lá, né? E você acaba ficando lá, você acaba conversando com os nóia, você fica amigo dos craquentos lá, né? Dos paranoia lá. E aí você vê cada história de vida, é que é impressionante. Fala, puta, por que você tá aqui? Fala, eu não sei, meu. Aí você vê, porra, se eu tivesse combatido mais o tráfico, talvez eu tinha salvado essa alma aí, né? É poucos que voltam, meu, poucos. Mas tu acha que tem esperança? Depois de tudo que tu já viu, todo o sistema, como é que ele tá? O homem perdeu a esperança, ele morre. Isso aí é o meu mundo, viu, Arthur? O seu mundo, você não tem que pensar nisso. Você tem que viver aí, rezar pra você não trombar com um cara violento, pra fazer mal pra você ou pra sua família. Mas eu tô falando que eu vivi isso, né? É um mundo diferente. E aí Obrigado por assistir.